Brinquedos, shows, teatro, personagens temáticos, fazendinha e por aí vai. O parque de diversões inspirado na Disney nasceu em Goiânia e reuniu mais de 150 mil pessoas. Agora em Brasília, o público também tem a chance de se encantar com todas as atrações. Para o parque funcionar, nós contamos com 300 profissionais. Pelo parque circula por dia 72 personagens diferentes. São 26 atores que intercalam em várias produções, cada um faz três personagens. Eu adoro o Homem-Aranha, achei ele que é bem legal. Nunca vi um Homem-Aranha na vida real. Maravilhoso! A nossa inspiração é o Mesh Kingdom da Disney. Então nós trouxemos até o Castelo da Cinderela, que está aqui ao fundo. As atrações são quase todas Disney. No final, às 8 horas da noite, nós temos uma linda queima de fogo que acontece aqui e um mapeamento do castelo. É um momento muito mágico. Está sendo bem bacana trazer as crianças, porque Brasília precisa desse diferencial. É necessário para todas as crianças aproveitarem bastante. São dois espetáculos com falas, cinco pocket shows e vários personagens circulando pelo parque. Além disso, a pista de patinação no gelo, que é uma atração à parte, e o resto tudo incluso no seu ingresso. Tem todos os brinquedos, a parte de gamers para os maiorzinhos, pré-adolescentes, painéis instagramáveis, mini animais, oficinas de artesanato e muita coisa, gente. Os ingressos são 80 inteiras e 40 meias nas sextas-feiras, sábados e domingos, 120 inteiras e 60 meias. A estimativa diária são de 1.500 pessoas. Este projeto foi idealizado por mim, o Nano e o Diogo em Goiânia, em plena pandemia. Nós pensamos nesse projeto como fuga para salvar nossas vidas profissionais, que todos nós trabalhamos com eventos. E assim que teve uma brecha, nós inauguramos o parque em Goiânia. Foi quatro edições em Goiânia e agora a quinta aqui no Happy Land Brasília. A estrutura de Brasília, ela foi ainda mais renovada para receber vocês com muito carinho no público de Brasília. Gostando muito, eu gostei muito dos brinquedos. Muito bom!